Comando FFDTL, açaí membro militar Ida, tamba problema uma lara. Sefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Faluatelai, açaí despais Ida, comandante Unidade Valentil, ou de açaí membro militar especiais Ida, Ronaran Fernando Soares, Rússia Unidade Valentil, tamba problema uma lara. Comandante Unidade Valentil, Tenente-Coronel Abel da Costa Xavier Niki, halo despedida açaí bonha, rússia militar refere, tamba contra infração militar. Tenente-Coronel Niki Mos, russo membro militar Unidade Valentil, Rússia Unidade Valentil, a total atenção no label e halo problema. Despeço-se sem-fe, ten-e sem-fe, e tal a Ija comentar. Comentar a Ija, quando despeço-ia para Itato, a la separação de serviços, macaneça a internet, camarada de balão, foi narau, e tá saí boi. Devenença, voto de esperança vai Ita, de leu vai Ita, Forças Especiais, o EF Niliam, o suba Ita, vos tira quando problemas não é, resolve-la mais. Resolve-la primeiro, Ija Interna, Itania Unidade, depois, com a BLE, o nome, que foi Inhala e vai Ita, Itania, o cuartel general. Mas se quando Iene, que resolve, BLE, a Ita, a BLE vai Ita, vai Ita, vai. Mas se quando o psicólogo vai Ita, a família, vai Ita, o cuartel general, a minha comandante, a BLE, vai Ita, vai Ita. Atenção, atenção. Vai Ita, o que é Ita. Paz, o que é Ita, o que é o condenador, tem a ser a lei. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar a ser apóiado. Para o meu apóiado. O meu apóiado é Ita, o que é Ita, o que é Ita, o que é Ita. Ele não é problema, não é para resolver. Niki Husu, membro da Fereira, foi um reino-fate militar, mas que ficou na vida civil. Niki Husu, membro da Fereira, seja a fússia, seja a fússia e a família, para que sejam as fússia, mas que não sejam as fãs. Nós somos militares, nós somos militares, nós somos militares, nós somos militares e forças especiais. Nós somos militares, porque há tempo que eu soube para fazer o segundo comandante para fazer o voto. Nós somos ex-militares, nós somos militares, mas nós somos militares. Mas nós somos militares, 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 nós somos militares. Eu venho a sentir tristeza que é triste a minha unidade de forças especiais.